Primeiro Duarte, elenco Clara Tromboli Pacheco Peraí, deixa eu descer que o nome espatifar Legante e os aplausos de Pacheco Faço, você olha, a subia faz o brilho Todo dia, toda hora, vai ser a puta que pariu Papo tipo de cartão, vou me botar na sua lista Não play comigo não, vou me acabar da revista Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu, 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 piu Na louvorca do metrô, o abuso, tudo som Lá no ponte, minha avó, tira-falo, tira-mão Tem cachorro, é copozuda, na telinha, dando ibope Comigo não tem papo, vai trepar com laptop, então Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu, piu, piu Piu, 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 piu Piu, piu, piu Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 meses atrás já fui no salão. No mesmo salão de beleza, da mesma rua torta, com as mesmas vestícias e os mesmos paus secos de toda uma vida. E fui, porque já que sempre fui também não sabia fazer um festa. Sentei no salão e enquanto esperava para ser atendida, analisava com uma precisão bélica as possibilidades de esmaltes da necessidade. Se tem uma coisa que me impressiona na vida, é nome de esmalte. Gente, eu invejo esse emprego. Inventadora de nome de esmalte. Carmen, Gabriele, Marshmallow de Alfazema. Ha, ha, ha. Por que que eu vou pintar a unha de vermelho, se eu posso pintar de louca paixão? Então, resolvi falar para a mulher e pôr. Pinta de uma cor que você acha que combina comigo. E ela pintou de branco. Branco? Da mesma cor da minha covardia e fingi que não me importava. Engoli travoso, peguei uma revista para fílias bem comportadas e folhei. Branco? Folhei. Você, por acaso, não está vendo a cor da minha calcinha? A revista dizia que deveria ser uma boa esposa, uma boa mãe, divertida, moderna, primada, ter um bom emprego, uma boa casa, uma boa limitação e tinha uma infinidade de dientes. Todas faltadas em comer menos pão e mais frutas. Não, não é que eu não como frutas. Não, não, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não, não como fruta, nenhuma. Não como frutas, eu não como, eu não como frutas. Não, não como frutas, eu não como frutas. Eu não, eu não como frutas. Você por acaso não tá vendo a cor da minha calcinha? É a típica cor de quem diz não, não quero, não vou, não me importo, eu não tomo frutas. A cor da minha calcinha é uma cor que nem o nome de esmalte é capaz de abarcar. Sair do salão se pagar, porra. Já é um bom motivo pra eu nunca mais voltar. Não sei se nunca mais foi a menos pro mundo. Fui tomada por uma força que até então desconhecia. Uma força violentamente sagrada. Joguei fora antigos papéis, antigas mágoas, antigas culpas, troquei de vestido, troquei o padrão do tecido, troquei móveis de lugar, aprendi a cirurgia, física quântica, teatro oriental, e terminei as dúvidas, o medo de escuro, os prazos de validade, as conversas superficiais. Eu rompi todos os ligamentos superficiais. Quando eu ligava pro restaurante pra fazer uma reserva... Uma mesa pra onde, por favor? Eles sabem como vestir essa nova mulher? Livre com um cavalo, e pra glorificar e eternizar a essência do meu ser, para transportar toda essa originalidade que não me cabia, calceira, ousada e decidida, um sapato de cada cor. Um sapato de cada cor, tá vindo aí? Jamais uma mulher no mundo foi tão subversiva. Dá pra nascer a mulher que vai chegar aos meus pés no quesito de subversão. Entrei no restaurante e pedi primeiro a sobremesa. Pediu um sorvete, gigante, e comi só cereja. Levantei, paguei a conta, e tive plena consciência de que nada me contém. Existo para além do meu corpo, para além da minha necessidade de me fazer rebelde e sensato. Observei o sorvete, e tentei, pela primeira vez serei. Esqueci do meu nome, do que sou chamada, das contas pra pagar, e das peças perdidas, do eterno quebra-cabeça que eu já me cansei faz tempo. O próprio umbigo pode ser perigoso como um abismo. E eu coloquei a roupa de banho adequada e mergulhei. E passei a viver em ela. Doe três que se formavam dizendo, ame, ame, ame. E não veio meu guarda-roupa. E foi como se eu passasse a me vestir inteira, com todas as minhas próprias calcinhas. E o fiz. E me senti tão mulher, tão convicta, tão presente, tão selvagem. E foi assim que aconteceu. Eu não podia contar a história mais transparente. Hoje em dia eu só uso calcinha bege. Acho que o 100% matou alguma coisinha. Ah! Obrigada. Ah, bom. Pois bem, agora essa cena me chamou a atenção por os uivos e a animação. Ela trouxe a caravana. Beleza. Muito bem. Que bom. Pode, viu? Mesmo que você tenha gostado, porque falsidade, mediunidade, todo mundo tem.